Senhoras e senhores, eu quero falar com o General Matsuda, acabou. O General Matsuda não pode falar com você no momento. Então pronto. Nós estamos aqui para ouvir a sua demanda. Eu sou o chefe de gabinete, Coronel Veras. Se você quiser conversar com a gente, a gente conversa. Mas eu não quero esse tipo de abordagem. Esse senhor entrou aqui, tomou meu telefone. Esse senhor veio aqui junto comigo. Esse senhor tomou meu telefone, veio em cima de mim, a minha máscara saiu da posição que estava. Ele está me expondo. Não, o senhor não estava, porque eu estava com a porta fechada. Ele entrou e disse, eu estou no meu limite. Eu gritei, quando ele veio em cima de mim, os senhores apareceram. Por favor. Não, não vamos mudar os fatos. A porta estava fechada. E o senhor Coronel Ribeiro entrou. Veio em cima de mim e disse, eu estou no meu limite, Brito. Para de show. O Coronel Miranda, que está aqui ao telefone comigo, ouviu todo o tempo. Então não finja. Aí quando eu grito, o senhor vem em cima de mim, vamos narrar os fatos. Para ficarem registrados. Quando o senhor veio em cima de mim, me empurrando, me tirou a máscara, me expondo. Porque eu estou vulnerável aqui, com os senhores todos sem máscaras. Todos sem máscara, em meio à pandemia de Covid-19. Os senhores estão sem máscaras. Veio em cima de mim, tomou meu telefone e me deu bordoada para a minha máscara sair. Eu gritei e os seus homens entraram para me ameaçar. Pare com isso. Pois então saiam, senhores. Saiam, por favor. Saiam todos. Saiam todos e eu vou para o meu posto. E os senhores vão para lá. De onde os senhores vieram? Por gentileza. Rodrigo, acho que você está exagerando. Não, não estou exagerando nada. Estou super bem. Minhas faculdades mentais estão perfeitas. Estou brigando desde o início. Claro, senhor, estou numa ameaça biológica. Eu preciso de proteção para mim e para a minha família. Eu tenho a minha mãe para cuidar. Que depende de mim. Que está lá no Ceará. E eu pago aluguel. Quem faça tudo para ela. O senhor não pode me tratando. Sou enfermeiro, senhor. Tenho mais de 10 anos nessa área. Você não me deseja falar conosco. Não, senhor. Por favor. Então vamos embora. Pronto. Os senhores não foram convocados. Ninguém vos chamou aqui. Muito obrigado. Os senhores vieram me dando bordoadas. Me ameaçando e me intimidando. Com abuso de autoridade. Isso é abuso de autoridade. Esse senhor tocou em mim. O senhor não tocou em mim, não, senhor? Eu peguei na sua mão. Não, só tocou na minha mão. Só tocou na minha mão. Tudo bem. E aí você gritou. Já foi. Foi. Eu sou histérico, então, como a coronel Trojan fala. Isso. O senhor está dizendo que eu sou histérico. Sou histérico. Ouça que eu chamar uma atenção. Isso. A atenção de quem, senhor? O que eu ganho com isso? Boa pergunta. O que eu ganho com isso? Me diga. Eu só quero EPI. Eu só quero EPI. Você quer chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção de quem? Boa pergunta. O que eu ganho com isso? Me escondo. Isso. Não. O senhor que tem que dizer que está me acusando de histeria. Você está no seu horário de serviço? Isso. E os senhores estão tumultuando. Estão me colocando em situação de risco. Porque estão todos sem máscaras. Numa situação de Covid-19 que está presente no HFA também. Você é histologista? Não, senhor. Eu sou enfermeiro com mais de 10 anos de experiência. Diferente do senhor que não sabe de nada de saúde. Por isso mesmo. Se você quiser falar conosco... Não quero falar com esse tipo de militar. Não quero falar com esse tipo de militar. que vem desse jeito com abuso de autoridade em cima de mim me dando bordoada e tirando a minha máscara. Isso é abuso de autoridade, sim. E não vão me intimidar. Não vão me intimidar. Isso não é amadorismo. Amadorismo é dos senhores. De virem 4 contra 1. E é covardia também o nome disso. Ninguém é possível. O nome disso é amadorismo. É covardia. Não. Você que está exagerando as coisas. Tá bom. Pelo amor de Deus. Tá bom. Você sim. Não. Aqui eu vejo. Tá bom. Aqui é um... Não vou discutir, senhor, com os senhores. Pode ir. O senhor não precisa me dar ordem, não. O senhor não é meu superior. Eu estou aqui. Você não está trabalhando. Eu estou defendendo o meu serviço. Não precisa. Vambora. Vambora porque... Ele não merece atenção. Não merece. Não merece mesmo, não. Desse tipo, eu não quero atenção. Desprezo a sua atenção, senhor. Não.